O que é a nossa receita rápida? Fazer um petisquinho de picanha, certo? E o Jair vai ensinar como fazer uma picanha rapidinho pra gente. Agora vamos abrir aqui a picanha e tal. Essa é a direita. Como você sabe? Explica aí pra gente. A palma da mão aqui, você tem que ver na palma da mão. Explica a técnica aí. Você bota a mão aqui, se a mão encaixar certinho aqui, é a direita. E aqui você pode ver que ela tá meio torta, então não a esquerda, é a direita. Então quando o polegar for a maior parte da gordura aqui... Quando o mindinho aqui ó, tiver aqui ó, certinho na maior parte, ele aqui é a direita. Certo? Ah, entendi, entendi. E aí tem que cortar a parte... A transversal é a figura. Então, corta aí. Certo Fredão? Oh, muito bom. Muito bom. Está passando tudo. Vamos lá. Vamos lá. Certo Fredão? Certo. Certo. Pô, sabe quem que vai gravar um vídeo comigo aqui também? Rodolfo. Rodolfeira? Ah, você falou o quê? Dá no mercado pra ele ainda. Ah, o Rodolfão? Rodolfão. Então, eu te convido aqui depois pra comer uma picanha com a gente. E eu quero saber como é que você prepara uma macita, né? A gente vai comer uma macinha junto também, né? É, vai ter que ser, né? Acho que perdemos uns aí. Se for cerveja, não. Vamos salvar. Se for cerveja, vamos salvar. Então a picanha tá no esquema. No esquema. Aí, ó. Titica. Titiga. Agora vamos dar uma salgadinha na picanha. El picanhita. Então vamos lá, ó. Eu vou botar o bichão aqui, ó. Salgadinho em uma que é gostoso. E aí vamos botar no... Até aqui não caducar pirote. Vamos botar na churrasqueira. Eu tô só preparando. Ó. Certo. E aí? E aí vamos de um em uma. Como é que é, Fernão? Vamos subir o sangue. Vira. É assim que você faz também? Também. A última vez que nós fizemos um churrasco lá na sua casa de praia lá, acho que gostou bastante do coração. Aliás, tudo que os caras vendem lá é bom. Comprei no Empório Mioto. Vou deixar o link dos caras na descrição aí. Quem for da região de Pirituba... Começou... Los Petiscos. Vamos começar na picanheta. Olha, ó. Começou profissional a cortar não. Aí, pega aí, Fernão. Vê se tá bom. Vê se tá bom. Deixa o dedo. Tá bom, Fernão? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pode falar que tá bom. Tá bom, Fernão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se falar que o filme tá ruim, meu... Aí você... Aperando... Moe, velho. Vamos cortar mais de minuto. Vamos? Tô. Tchau, tchau.